A sexta-feira segue com o tempo chuvoso em grande parte do estado de Santa Catarina. As chuvas podem ocorrer desde o início da manhã e até o final da tarde ocorrem temporais, com raios, vendavais e eventual queda de granizo. Essa condição se deve à atuação de uma frente fria, combinada a outras instabilidades. O risco é alto a muito alto para ocorrências associadas à chuva intensa, como alagamentos e enxurradas. Além disso, há risco para deslizamentos devido ao encharcamento do solo. O dia amanhece com temperatura na casa dos 20 graus no oeste, Alto Vale, Grande Florianópolis e no litoral sul. No Baixo Vale e Litoral Norte, as mínimas ficam em torno dos 22 graus. No Grande Oeste e Planalto Norte, as máximas superam os 30 graus, chegando aos 36 no extremo oeste. Entre a Grande Florianópolis, Planalto Sul e Litoral Sul, as temperaturas durante a tarde ficam mais amenas, variando entre 19 e 22. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envia de seu celular uma mensagem de texto sem custos para 40199, com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Defesa Civil, somos todos nós, juntos há 50 anos. Acompanhe as atualizações de previsão do tempo e os avisos 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 de previs